Vivo Sofrendo O teu desprezo feriu a minha alma Eu não tenho calma um momento sequer Turmo as noites variando com ela sonhando A mágoa me vem ao recordar Eu tenho desejo de sentir seus beijos Variando a vez, João Me ponho a chamar Vem, vem, meu amor Vem, vem, meu amor Eu quero senti-la em meus braços Para afindar esta grande dor Durmo as noites variando com ela sonhando A mágoa me vem ao recordar Eu tenho desejo de sentir seus beijos Variando a vez, João Me ponho a chamar Vem, vem, meu amor Vem, vem, meu amor Eu quero senti-la em meus braços Para afindar esta grande dor